Devido às consequências das chuvas nos últimos dias na nossa região, o evento Feira de Oportunidades, que seria realizado aqui no município de Itaió, não aconteceu. Uma nova data será remarcada. A gente está estudando uma nova data, inclusive a gente quer trazer novamente a Vando Sebrae, que ela viria esses três dias e infelizmente a gente não conseguiu ter ela aqui. Mas a gente vai reagendar tanto as consultorias com a Vando Sebrae, quanto a Feira de Oportunidades, com todo o feirão de empregos que a gente tinha programado, ainda vai ter. Como disse, a gente ainda está estudando uma nova data para trazer essas empresas, oferecer os empregos. Os parceiros da sala também vão estar, o pessoal aqui da Prefeitura e os setores também vão estar. E essa nova data a gente vai estar anunciando em breve, para também ter um tempinho para as empresas se organizarem, o pessoal se organizar, para vir para a praça também. Caso a gente não consiga a VAM, porque ela tem uma agenda já programada para o ano todo, mas as consultorias a gente vai conseguir, mesmo sem a VAM, o consultor vem e faz o atendimento aqui na sala. A VAM, o consultor vem e faz o atendimento aqui na sala. A VAM, o consultor vem e faz o atendimento aqui na sala.